A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. Na madrugada deste sábado, 16 de junho, dois indivíduos foram apreendidos pela Brigada Militar de Tapes durante o patrulhamento na rua Otávio Job. Conforme as informações, um jovem de 15 anos, identificado apenas pelas iniciais RQDS, foi apreendido portando um pacote de fumo, uma folha com anotações, um cigarro de maconha e cerca de R$ 10,00 em dinheiro. Junto com ele, um homem de 20 anos, identificado somente pelas iniciais DADS, foi flagrado portando sete porções de maconha embalada para a venda, seis pinos de cocaína, dois pinos vazios para a embalagem da droga, uma munição calibre .28, um celular e cerca de R$ 185,00 em dinheiro. Os dois indivíduos foram encaminhados ao Hospital Nossa Senhora do Carmo, onde foi realizado o contato com o Conselho Tutelar de Tapes, e posteriormente realizado o registro de prisão em flagrante na delegacia de polícia. Amém.